Como é que eu faço para vencer o medo, que é o gigante que nos atormenta? Você estava falando sobre técnicas para vencer o medo, poder entrar com desenvoltura, poder vencer a inibição e performar. Primeiro deles é entender que isso acontece com todo mundo, não é só com você. Quando você entende que isso é uma reação normal, você começa já a não dar tanta importância para ele. Ele é um limitador das suas atividades, não tenha dúvida disso, ele limita as suas potencialidades. Então, quando você aceita ele e você começa a tentar controlar o seu nervosismo, você flui melhor, você alcança a sua autoconfiança e a sua entrega acaba funcionando de um jeito melhor. Por que a gente tem esse mecanismo de defesa muito latente, que é o medo? Isso vem dos nossos ancestrais, não é? A neurociência já dizia que é uma forma de autodefesa. A gente tinha um medo muito grande quando vivíamos aí na época das cavernas de sofrer a rejeição dos nossos líderes. E aí, quando sofrimos a rejeição, inevitavelmente éramos expulsos daquela área de segurança e ficávamos jogados à deriva aí no meio do universo hostil para os nossos predadores. Então, como a gente tinha muito esse medo de não agradar, de ser rejeitado, a gente acabou trazendo dos nossos ancestrais. Então, falar em público, se expor, se tornou meio que um mecanismo de defesa que a gente traz desde os primórdios e que a gente leva até hoje. E é um problemão, porque a gente a todo momento acha que está sendo julgado. A todo momento a gente acha que as pessoas estão nos julgando mal e isso faz com que você diminua a sua capacidade de performar, de entregar e impacta no resultado da sua atividade.